Sonhei com ela Que vinha do mar Feito sereia vi minha estrela Cabelos de ginga gingando o andar Pouca cereja sem os dedonzela Feito aquarela que eu quero pintar Vida janela um corpo de bem amar Convidei a estrela E fomos passear Já na estrada olhei bem pra ela No corpo trajava um azul feito mar Relembro o dia em que tudo escondia Só traços marcavam o que eu quero pintar Na discoteca eu pedi-lhe uma dança Já cheio de esperança Deve-la aceitar Garçom, licor e bombons pra variar Na estrada da noite Vamos nos amar Gentil Viana, meu amigo do peito Homem da história e das coisas de andar Gritou meu rapaz Casa de azar Mulher não é coisa de usar E deixando E deixando Já na estrada Já na estrada eu olhei bem pra ela No corpo trajava um azul feito mar Relembro o dia em que tudo escondia Só traços marcavam o que eu quero pintar Na discoteca eu pedi-lhe uma dança Já cheio de esperança Já cheio de esperança Deve-la aceitar Garçom, licor e bombons pra variar Na escada da noite Vamos nos amar Gentil Viana, meu amigo do peito Homem da história e das coisas de andar Gritou meu rapaz Casa de azar Mulher não é coisa de usar E deixando Gritou meu rapaz Casa de azar Mulher não é coisa de usar E deixando E deixando E deixando Garçom, licor e bombons pra variar E deixando